Rapaziada, Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol dele na temporada, mas aí, ele de fato foi bem ou foi só o lance do pênalti? Vamos lá rapaziada, você deve estar perguntando, pô Perinão, quinta-feira, 13h45 da tarde, você não trabalha não, velho, pra ficar assistindo o jogo do Manchester? Rapaziada, hoje é feriado aqui em Limeira, né, é aniversário da cidade, então obviamente, Perinão tá em casa, friozinho, já joguei o Resident Evil, né, fugindo do Nemesis, STARS! Quem aí joga Resident Evil aí? É, porque a Gil é maravilhosa, né, velho, eu queria uma Gil na minha vida, né, velho? E agora, assistir o Manchester e a noite em Corinthians, né, velho? Então hoje, bastante vídeo pra vocês, e rapaziada que não conhece o trampo aí, seja bem-vindo, se inscreve, que é de graça. Quem já conhece o trampo, deixa o like, se quiser virar membro, seja membro, tá aqui embaixo, coloca aí os cavaleiros, o Sol Maguire, cabeça de galão, que entrou no final do jogo aí. Tamo junto, rapaziada, que mais esqueci, comenta aí também, é isso aí, vamos para o pós-jogo, reza a lenda que o melhor pós-jogo BR do Manchester United no YouTube, hein, velho? Que que é isso? A coisa tá feia mesmo, hein, velho? Você é doido. Ó, o Manchester United foi o campo com os titulares, né, tem Hagman do time titular, De Gea, o Diegão, o Diegão, o Diegão rico que anda de Porsche, né, velho? O Diegão rico que é o Diegão rico, né, porque é milionário, né, ele dá risada quando eu escalo o Manchester United. É De Gea, Dalot, Varane, Martínez e Malássia, meio campo com Mectomini, Eriksen e Bruno Fernandes e o ataque, papai Cris e centroavante. De um lado o Antônio, menino Antônio que joga pra caramba e do outro o Sancho. Rapaziada, o time do Sheriff, da Moldávia, velho, a gente nem sabia que tinha bola de futebol lá na Moldávia, né? É o seguinte, rapaziada, o time do Sheriff é meia bomba, né, velho? Se pegar o time da Inter de Limeira aqui, não ganha, velho, não ganha. O time meia bomba, é um time fisicamente muito forte, os jogadores são rápidos, né? Físico, mas só também, porque até o Felipe Viseu entrou no segundo tempo, isso aí é pereba, né, velho? Mas o time titular dos caras ali é esforçado, assim, mas você vê que é um time limitado. O Manchester United, ele não colocou aquela pressão, aquele futebol, aquele suador do caramba, né? Eu já diria minha avó, né, aquele suador, mas soube jogar, soube construir o placar. Eu só precisava confirmar quanto que foi a Real Sociedad, porque a Real Sociedad tava 1x1, velho. Real Sociedad tava empatando na Espanha 1x1, que é um bom resultado pro Manchester, que não conseguiu vencer os caras em casa, né, que é a competência do caramba, pra falar a verdade pra vocês. Mas agora o Manchester venceu o Sheriff fora de casa. Rapaziada, aos 16 minutos o Sancho fez um belíssimo gol, bom passe do Eriksson, maravilhoso passe do Eriksson, diga-se de passagem. O Sancho deu aquele corte, jogou no canto do goleiro sem chance 1x0 o United. Aos 20 minutos o McTominay deixou o camisa 10 dos caras que... Nossa, eu esqueci o nome do cara. O cara é... Puta, agora eu esqueci o nome dele, velho, tava com o nome na cabeça. Que é encardido, hein? O homem é pão de bola, velho. O homem é fumaceira, tava em todo lugar do campo. Bão de bola, acabou chutando pra fora. Aos 32 minutos o gol do Cristiano Ronaldo de pênalti no Dalô. Papai Cris bateu batida de segurança no meio do gol. 2x0. Calma, vamos falar sobre o Cristiano Ronaldo mais à frente. Vou só terminar aqui o bate-bola, a gente já vai pro Cristiano Ronaldo que vai ser a pauta aqui do vídeo, tá? E daí, rapaziada? O Manchester United... É, eu repito, assim, o jogo dali pro final eu até marquei algumas chances aqui. Mas foi ritmo de treino, né? Como a galera, o Pietro, a galera da narração falou. Foi clima de treino. Porque o time do Sheriff nem marcava a saída de bola, sabe? Era um negócio, assim, bem... Bem rachãozão. Sabe aquele rachãozão que você... Sabe? O Manchester United criou algumas chances. O time tentou algumas jogadas ou outras. O time do Sheriff tentava um chute de longe. Tentava arrancar na velocidade, mas não conseguia. E ficou aquela malemolência, aquele jogo de... Achei que já era feriado lá na Moldávia também, né? Porque tava lá em... Vamos lá, sabe? Tava colocando a velocidade 0.5 aí no YouTube, né? Ficou bem devagar. Ficou bem... Bem... Bem calmo o jogo. Segundo tempo entrou o Casemiro, né? O Casemiro que... Rapaz, eu já aproveitar também e falar um pouquinho do Casemiro. É o que eu venho falando nos outros jogos. O Casemiro é reserva atualmente. Vai ser... Com certeza será titular. Isso aí não tem discussão. Mas o Casemiro ainda está numa rotação diferente. A Liga Espanhola é uma rotação diferente da Premier League. Isso é nítido, tá? É nítido. Então, o Ten Hag está colocando ele aos poucos. Hoje, contra um time que não é da Premier League, ele optou por colocar o Casemiro no intervalo. Então, ele já teve mais rodagem. E você vê que ele sente um pouco. Então, ainda que não enfrenta um time da Premier League, mas o time do Manchester, os companheiros ali já estão acostumados com uma rotação diferente. E você vê que o Casemiro, pô, ele ganhou um ou outro lance, mas ele errou lances que ele não está acostumado a errar no Real Madrid. Tudo isso é questão de adaptação, de conhecer os companheiros, conhecer ali o método do técnico. Então, rapaziada, ter tempo com o Casemiro, com certeza ele será titular, tá? No final entrou o Garnat. Assim, eu sou a favor de colocar o Garnat o mais tempo, né? Essa Europa League aí, Copa da Liga Inglês, esses campeonatos que, pô, particularmente eu mesmo, assim, ganhou beleza, assim, mas, pô, o Manchester tem que pensar em Champions League, pensar em Premier League, né? Esses campeonatos aí são campeonatos pra quê? Pra colocar o Garnat, colocar essa molecada, velho. Pra gente ver quem tem bola, quem pode ser útil para o time do Manchester. O Ten Hag colocou o Garnat, por exemplo, bem depois do Elanga, né? O Elanga teve aí 10 minutos, não que 10 minutos também fosse mudar muita coisa. Mas tem aí que colocar o Garnat com mais tempo, pra gente ver mesmo o menino, pra ver se ele tem essa bola que ele promete, que a rapaziada que acompanha fala, né? Que ele tem o potencial grande. Então tem que pôr o Garnat com mais tempo, né? Enfim, só minha opinião também. Ô, rapaziada, vamos falar um pouquinho do Cristiano Ronaldo aí, tá? É, você, muitos, muitos, muitos que vão assistir esse vídeo aí não tiveram oportunidade de assistir a partida, né? Porque um horário, assim, é bem bosta, na verdade, né? Pra galera aqui que trampa aí, como eu trabalho, né? Repito, eu só consegui assistir por conta que é feriado aqui em Limeira, senão eu não conseguiria assistir, né? Obviamente. Rapaziada, o Cristiano Ronaldo, ele não começa a temporada bem. Hoje ele faz o seu primeiro gol, mas ele não foi bem novamente. O Cristiano Ronaldo, é muito complicado você falar dele. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo, ele tem muitos fãs e, ao mesmo tempo, ele também tem muitos haters, né? Eu sou um cara que, assim, eu tenho autoridade pra falar do Cristiano Ronaldo, porque eu acompanho o Cristiano Ronaldo desde o começo da carreira. Inclusive, o vídeo de apresentação do meu canal é do Cristiano Ronaldo, mostrando o quanto eu sou fã do Cristiano Ronaldo, mostrando camisas dele lá quando era o número 17 da seleção portuguesa, enfim. Pra vocês verem que eu realmente curto o trampo do Cristiano Ronaldo. Então, as críticas que eu faço do Cristiano Ronaldo não é como um hater, é como um fã. Só que um fã que consegue enxergar a realidade. Eu sou aquele torcedor, e é por isso até que o canal tá crescendo, que eu acompanho o Manchester, sou corintiano fanático, mas eu não venho aqui e, pô, Curitiba, Curitiba, Curitiba... Não, se o time tá mal, eu tenho que falar a verdade. Até por isso tem muitos palmeirenses aí no canal, porque eu sou realista, né? Porque eu não gosto do Palmeiras e eu não gosto do Palmeiras, que eu venho aqui meter o pau nos caras. Não, eu venho aqui e falo a verdade. Sou fã do Cristiano Ronaldo, mas assim, o futebol que o Cristiano Ronaldo está apresentando está muito, mas muito, mas muito abaixo do que ele pode entregar. E isso vai de encontro com o quê? Com a pré-temporada que foi inexistente. Cristiano Ronaldo estava naquela vontade de sair, de jogar Champions, com tudo que foi falado e etc, e não surgiu propostas por ele, ninguém se interessou por ele, e por isso que ele ficou. Então ele entra em um time onde ele tem que ser titular, sem dúvida alguma, por isso que ele foi titular hoje novamente, mas é um jogador que está um pouco atrasado, está enfasado nessa pré-temporada dele que não existiu. Então ele não treinou com o Eriksen, ele não treinou com o Anthony, porque o Anthony não fez essa pré-temporada, veio depois, né? Mas assim, é uma questão também de adaptação de ritmo. Você vê o Cristiano Ronaldo, ele está sem ritmo, velho. Ah, mas ele está com 37 anos, tudo bem. Mas assim, a diferença da temporada passada, quando ele terminou a temporada passada e como ele começou essa temporada, é muito grande. Não se passaram 3, 4 anos, se passaram 1, 2 meses. E a diferença de físico dele, eu estou falando visual. Visual o cara é trincado, né? Eu queria ser daquele jeito. Estou falando questão de velocidade, de raciocínio, dominar e tocar, dominar e chutar, que o Cristiano Ronaldo é monstro nos melhores da história, para muitos o melhor da história. Cristiano Ronaldo hoje, ele não consegue entregar 40% do que a gente espera dele com 37 anos. Eu não espero o Cristiano Ronaldo de 2005, 2006, 2007. Eu não espero, eu não sou idiota, velho. Eu sei que o cara está veterano, que o cara hoje é centroavante, mas eu espero o Cristiano acertando o passe de 2 metros. Quantos passes de 3 metros o Cristiano Ronaldo errou hoje? Você que não assistiu, depois procura. Alguém deve ter feito uma compilação dele, alguma coisa, vocês vão ver. Cara, ele errou no mínimo uns 6, 7 passes que eu não erro. Que eu não erro. E a gente está falando do Cristiano Ronaldo. Perdeu um gol também antes de fazer o gol de pênalti? Perdeu um gol também, ficou com a cara, o goleiro jogou na lua. Finalização que o Cristiano Ronaldo faz com maestria. Ele jogou na lua. Então, rapaziada, Cristiano Ronaldo, titular, papapê, é ídolo do Manchester, é meu ídolo e tal, mas eu não posso vir aqui falar para vocês que o Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti, que o homem acordou, que não sei o que tem, não. Não vou mentir para vocês, cara. Me desculpe, não faz parte do meu conteúdo isso. Tenho que vir aqui falar para vocês a verdade. Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti. Cristiano Ronaldo, novamente, foi esforçado. Mas o Cristiano Ronaldo, assim como nos outros jogos, foi muito abaixo do que a gente espera do Cristiano Ronaldo com 37 anos. A gente não espera o Cristiano Ronaldo dando pique. A gente só espera o Cristiano Ronaldo fazendo o básico, que para ele é fácil. Que é tocar, tabelar, finalizar, cabecear. Coisa que nem cabecear ele está conseguindo, né? Agora paga, né, Cristiano? Você não fez a pré-temporada, né? Então vamos lá. Tenho um pouquinho de paciência com o papai, que o papai tem crédito para caramba, velho. O Cristiano Ronaldo tem crédito para caramba. Mas assim, eu tenho que trazer para vocês que estão me assistindo para ver como foi o jogo. Eu tenho que falar a verdade para vocês, tá? Não posso vir aqui e passar pano, porque isso aqui eu não faço, tá? Rapaziada, quem assistiu o jogo, o que vocês acharam? E deixa o like aí, fortalece, comenta aí para o vídeo chegar para mais gente, beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis.